No vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre domínio de turma. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e agora eu vou responder por aqui. Sobre domínio de turma não adianta nada a gente fazer um planejamento maravilhoso e não conseguir executar por falta de domínio de turma. O que você fala ninguém escuta, ninguém presta atenção em você e não executa os seus comandos. E eu já vi muitas colegas desistirem da profissão por falta de domínio de turma. E domínio de turma a gente aprende, tem técnicas, uma linguagem mais atualizada porque a gente precisa trabalhar com autoridade, mas não com autoritarismo. Tá? Então nesse vídeo eu vou estar respondendo perguntas sobre domínio de turma. Vamos às perguntas? Primeira pergunta sobre domínio de turma. Turma de primeiro ano com muitos alunos. Há uma sugestão que eu vou dar, trabalhar com a ferramenta pedagógica que são os combinados, painel com os combinados. E os combinados, a primeira pessoa que precisa cumprir os combinados é você, professora. Então tem que ser combinados com as crianças de que eles vão conseguir fazer, cumprir os combinados. E então a gente tem que deixar bem claro do que a gente espera do comportamento esperado das crianças. E muita paciência, porque a gente precisa repetir diariamente pra que as crianças façam, porque elas vão descumprir. E aí precisa ter a paciência de fazer e voltar lá. Que combinado foi esse? Vamos fazer. Então precisa muito da profissional a paciência de entender que esses combinados vai ter que voltar lá. E se um descumprir um combinado, todos os outros vão querer descumprir também. E se a professora deixar esse combinado passar, daqui a pouco esses combinados não vão valer mais nada. Então, primeira coisa é trabalhar com o painel dos combinados e ter paciência para fazer cumprir os combinados. Mas a primeira pessoa que precisa cumprir é a professora. porque eles tentam. E daí eles, ah, não pode fazer tal coisa. Ah, mas tal coisa. E se tu permitir, não vai dar mais, não vai valer. Então tu precisa ser firme e ter paciência para cumprir os combinados. Tem que ter, eles precisam saber qual é o comportamento esperado por ti. E dá então assim, ó, vamos supor, um exemplo, tá? Vai ter um combinado que vai em fila para o refeitório. Daí você vai na porta e aí esse é um combinado. Em fila, caminhando calmamente para o refeitório. Vamos supor, tá? Esse é um combinado. Quando for para o pátio, algum lugar. E aí então você vai dizer assim, lá na porta. Vou chamar um por um, é para levantar calmamente, colocar a cadeira no lugar e vir formando fila. Porque senão eles saem assim, saem assim do jeito que a gente sabe, né? Correndo a sala fica uma bagunça e sai todo mundo se matando pelo pátio, né? Então vamos lá. E esse é um combinado. Aí levantou correndo, não guardou a cadeira, volta, volta, senta, levanta calmamente, coloca a cadeira no lugar e vem para a fila. E vamos caminhando calmamente sem correr. Então esse é um combinado, essa é uma forma de organização, tá? Trabalhando com o painel dos combinados e deixando bem claro a forma que você quer do comportamento esperado. E quando não cumprir, fazer cumprir. E a primeira pessoa que tem que cumprir é você, professor. Segunda pergunta. Ensinar turma com diferentes níveis de aprendizagem. Aqui eu vou te dar um conselho para trabalhar com diferentes grupos e posições na sala de aula das cadeiras, né? A gente não precisa trabalhar sempre do mesmo jeito. A gente pode mudar as posições e formar grupos diferentes. E trabalhar também com aulas diferenciadas, contemplando os estilos de aprendizagem, tá? Então eu tenho um vídeo aqui falando sobre, vou deixar aqui embaixo para vocês, sobre os estilos de aprendizagem para fazer aulas diversificadas. Porque senão a gente fica sempre no mesmo jeito. E aí então não contempla todos com esses diferentes níveis de aprendizagem, tá? Trabalhar com grupos, grupos de cores, tá? Trabalhar não com igualdade, igual para todos. Trabalhar com equidade. O que é isso? É dar o que a criança precisa para ser desenvolvida. Então precisa estar trabalhando com atividades diferenciadas. Sim, precisa ministrar uma aula com atividades diferenciadas para cada grupo. Com esses diferentes níveis de aprendizagem, tá? Quando for passar as orientações, às vezes tu passa num grande grupo e aí nem todo mundo consegue compreender. Então quando tu trabalha em grupo, o grupo, aí tu vai passar as orientações para aquele grupo menor, para cada grupo menor. E aí eles do grupo vão conseguir prestar mais atenção em ti, né? Então assim, conversa com a turma e deixa um combinado de que precisa da ajuda de todos para passar as orientações das atividades que são atividades diferenciadas. E na hora que estiver passando, se pode contar com a colaboração dos colegas, fazendo silêncio, para que a prof não precise gritar. Para que a prof possa falar com os colegas, para que todos compreendam as atividades que devem ser realizadas para cada grupo. Então cada um que estiver recebendo as atividades, na hora de passar esse momento das atividades diferenciadas e as orientações, que todos façam silêncio, por favor. Ou trabalhe com uma musiquinha bem baixinha, que daí o tom da voz não pode alterar o som da música que está dentro da sala de aula. Assim você vai conseguir falar melhor e passar as instruções. Terceira pergunta. Como acalmar as crianças? Tem uma turma agitada e sem concentração. Tem técnicas para isso, né? A gente pode trabalhar com musicalização para chamar atenção, garrafinha do barulho, placa de comunicação não verbal, apagar e acender a luz para chamar atenção. Tem técnicas para acalmar eles dentro da sala de aula, então tudo isso a gente pode aprender, tá? Quarta pergunta. Criança que não obedece nem escuta, bagunceiros gostam de brincadeiras agressivas. Então, as crianças, elas estão em fase de desenvolvimento. Então a gente sempre fica esperando que elas vêm pronta com os comportamentos certos, né? Tudo bonitinho. Mas não, isso aí a gente se frustra quando a gente tem essa expectativa. A nossa expectativa está errada. A expectativa certa é que eles não vão saber fazer realmente, não vão saber como se comportar. E a sociedade que a gente tem, o que a gente tem? A gente tem muito programa de televisão, jogos de videogame, conteúdo no celular agressivo. Então é normal que eles cheguem dessa forma. O que a gente tem que fazer? Porque a gente precisa trabalhar com projetos, com literatura, com leitura, de construção de valores, de respeito, de empatia. Na escola a gente trabalha tudo, assim, né? Essa parte social, de comportamento social. Que a escola é o primeiro ambiente social que eles vêm depois da sua casa, da sua família. E aí a gente encontra essas dificuldades com as crianças. Então a gente trabalha os projetos sociais, os projetos sociais, os projetos que vão trabalhar esses valores, né? E a gente pode trabalhar também com jogos, com brincadeiras, ensinando regras, tá? Com esporte, que vão trabalhar as regras, né? O respeito, tudo isso a gente vai trabalhando com as crianças pra ir desenvolvendo essa forma que eles têm dessa agressividade que precisa ser construída com eles, tá? Essa é a educação. Sobre percepção auditiva, é uma das coisas mais difíceis que eu acho das crianças da atualidade. Porque precisa desenvolver essa percepção auditiva, que é escutar uma voz de comando e executar. Eu tenho um vídeo aqui embaixo, vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo, que vai trabalhar com as crianças, como trabalhar pra desenvolver de forma lúdica essa percepção auditiva com as crianças, tá? Quero te falar que no curso Ensina Arte, eu falo sobre práticas de sala de aula, muito sobre domínio de turma e como alfabetizar na atualidade. Então se esse assunto, ele te interessa e tu quer mais sobre isso, aprender mais, porque tudo isso a gente aprende, entra pro curso Ensina Arte. Eu vou deixar tudo que eu tenho de produtos disponíveis pra vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curte esse vídeo se você gostou, compartilha aí com os colegas, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal, tá? Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, Profinagida, diariamente posto conteúdos por lá, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!